Esse erro é muito comum em alguns jogos e emuladores. Agora eu estou instalando esse de cima aqui. Ion Time. Bom, esse aqui já é um... Aqui do último programa que eu baixei. Ele já é um pack. Que instala tudo. É automático. Você abriu ele e está instalando aqui. Vamos ver se por ele resolve. Aí aqui, às vezes dá uma piscada. Os programas vão abrindo sozinhos e instalando. Igual você está vendo aí. Uma tela preta quando aparece. E aqui está a lista das bibliotecas que estão sendo instaladas. Então praticamente é um update geral. Vamos ver que isso parou. Vamos ver se... Terminou aqui. Vamos testar. Bom. Vamos ver se esse último modo aqui dá certo. Se dá, vocês vão direto nele. Aqui, beleza. Certinho, galera. Acabou o erro. Então eu vou deixar aí na descrição o programa para você fazer esse tipo de atualização. E... Vocês tentem qualquer dúvida. É só perguntar nos comentários. Mas é assim que eu resolvi. Eu já tive esses problemas antigamente com GTA, GTA V. Com Battlefield 4. Então... E por último nesse programa Semu. Que é um emulador de Nintendo Wii U. Então se você tiver esse problema também. Faça o que eu fiz aí. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Um abraço a todos aí. Dê joinha no vídeo. Inscreva-se. E sempre tem mais dicas. Falou. Um abraço. Um abraço.